Música Eu acho melhor a gente falar pro Seth porque isso aqui não deu certo Eu falei, eu falei, peraí Qual é a notícia aí meu caro amigo, amigo mesmo Porque se for algum assunto bem sério pode até falar O Seth tá bravo e quer falar muito bem com você Você é o responsável, viu E agora quando ele não consegue um objetivo Sabe o que ele faz meu amigo, ele quebra Ele quebra você Você mesmo Pior que eu tenho que concordar porque eu sempre sigo o contrato dele Dele mesmo Só se pensar que aqueles heróis trouxas A Saruki tem chance contra o Rockmoth Mesmo assim ele acha que pode ser superior Só que na verdade Esses heróis são esses garo Um filho do Homem-Aranha que não tem experiência em combate De pior ainda Porque se esse herói não tem experiência nenhuma Ele não vai nunca aprender Peraí, é inseguro, é inseguro, é inseguro Seguro, é de dizer, falar Vocês falacassaram Era pra vocês terminado o miraculoso e bug Que todos esses é impressionado Por isso, só que eu vou te demitir Carro Max Você Junk, você está despedido Despedido Rossi Rocky Eu quero muito mais de você Se você falhar, eu vou te demitir Tudo bem senhor, tudo bem senhor, vai sair do seu jeito Eu não vou falhar, eu vou capturar E você vai conseguir E eu vou me invadir desse heróizinho Não se preocupa Não se preocupa mesmo É a minha promessa que eu vou cumprir Por favor não me quebra Por favorzinho, por favor Por favor Por mesmo Eu não sei de nada Ei, esse herói, você não sabe o que estava atrás da gente Eu estou no comando agora Rock Rock Você Temos um contrato Rock Moth Se você não me pagar Desse mil Por Por Milha Que os darei bug E eu Eu não vou te ajudar Tá bom Tudo bem Acerta o contrato ou não Vou ter que repetir Para você Tá bom Você Entendeu ou não Sei que eu tenho que explicar Escrevendo Só que o meu Tudigo O Chef não entendeu nada Tá bom Então vamos dizer Kodo Kodo mesmo Não faça nenhuma gracinha Entendeu Far que entendeu Porque se não Se você falhar Eu vou quebrar suas peças Tá ouvindo bem Tá ouvindo mesmo Tudigo 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 Tudigo